Aí pessoal, fiz mais uma obra de arte hoje, fiz um porta-faca de pinos, olha aí, eu fiz ele, cabe cinco facas, mas se for colocar, cabe duas faquinhas em cada vão desse, ficou muito bonitinho, muito bem feito. Aqui ó, eu usei cinco pedaços de tabinha de pinos, aqui o que eu fiz, eu colei as três de dentro, colei e deixei secar, entendeu? Aí depois que secou, eu fui e passei a serra, passei a serra pra fazer as aberturas, aí depois que eu passei a serra, eu vim e colei essas duas de fora, que é essa aqui, olha, mas ficou diferente do jeito que eu fazia, eu acho que assim ficou melhor, né? Ficou mais estreitinha, a faca dessa belezinha, fiz com a largura da serra. Olha que belezura. Ficou bom, eu acho que esse aqui ficou mais bonito do que eu fiz todos. Ficou branquinho. Agora eu não sei se eu passo óleo nele, ou se eu venho em verniz. Alguém quiser dar uma opinião aí, fazer um comentário aí, falar o que eu dei a passar nele. Agradeço. Agradeço. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL